Alô amigos da Rádio Solares, internautas, que nos acompanham pelas redes sociais Acidente de trânsito com danos materiais, R.S. 122, manhã desta sexta-feira Estamos no plano do 102, tá? Envolvendo um tombamento aí de uma carreta O pessoal está vendo essa carreta tombada aí próximo à curva Essa carreta que seguia sentido Antônio Prado, Flores da Cunha Ela se envolveu já num acidente em cima da ponte do Rio das Antas Pela parte da manhã de sexta-feira Que escapou uma mola vindo a pender a carga aí Foi consertado esse veículo e seguiu viagem Estava seguindo Antônio Prado, Flores da Cunha Quando novamente aí próximo ao entroncamento entre as estradas indústrias também R.S. 22, acabou tombando lá O motorista teve ferimentos leves Aguarda aí agora o veículo para ser retirado da pista, tá? O trânsito está em meia pista O Corpo de Bombeiros Flores da Cunha faz nesse momento aí O trabalho aí de alternância das pistas Essa carreta, ela carrega chapas de MDF, tá? Então é uma carga bastante pesada aí De onde veio a tombar então esse caminhão Hoje pela parte da manhã Por volta das dez da manhã, tá? E durante o trabalho de alternância das pistas Que está fazendo o Corpo de Bombeiros Um, aliás, um caminhão Mercedes-Benz O motorista aí Não tinha visto que estava um pouco lento o trânsito Ele veio a frear e tombar Para o pessoal observar ali Logo mais ao fundo do nosso vídeo Que esse caminhão Mercedes-Benz aí Está tombado, tá? Mas não se machucou, não teve feridos Somente o transtorno do trânsito Vou ver se consigo dar um zoom para o pessoal observar Olha esse caminhão ali Então, uns 200 metros adiante O pessoal pode ver esse caminhão tombado Então, portanto, nosso trabalho de reportagem Graças a Deus, nenhuma morte Somente feridos que tiveram nesse acidente Ambulância da EGE que fez o atendimento Para o motorista dessa carreta que tombou Próximo ao entroncamento com a 122 E também a Estrada das Indústrias em Flores da Cunha Jefferson Freitas Também Bruna Piscinini Com as informações do trânsito Negra a 122 para os internautas da Rádio Solares Com as informações do trânsito